Hum, oi gente, infelizmente chegou ao fim o noivado entre Vitória Estrada e Marcela Rica, duas grandes atrizes que já fizeram sucesso na Globo e também na Record. Elas anunciaram o término da relação após 4 anos, nessa quarta-feira 5. Em um texto em suas redes sociais, elas afirmaram, recompondo intimamente, e pediram respeito a esse momento difícil de nossa privacidade. Esse é um post sobre amor, um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente felizes. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam, incluindo a grande maioria que não conhecemos pessoalmente, uma onda gigante de afeto, escuta e respeita. Pois é, muita gente ficou triste, era uma relação que muita gente sempre achou linda, bonita, as duas sempre fotografadas juntas. A gente espera que elas sejam felizes, bloco social.